E aí, meu povo, Anjos do Canal Nordeste é Vida. Agradecer pelo carinho de milhares de pessoas que nos acompanham, né? E, gente, estamos aqui no município de... Cleofo. Cleofo? Município de Cleofo, né? Cleofo. Triunfo, desculpa, desculpa. Desculpa, Triunfo, né? Município de Triunfo, né? Fazendo o quê, gente? É, mostrando aqui uma reportagem que eu acredito que vocês vão gostar muito, né? É um engenho de rapadura, né? É. Que, no momento, não está ativado, porque... A cana acabou. A cana acabou, gente. A cana acabou, né? E é por temporada. Na realidade, aqui são feitos por temporadas. É uma reportagem linda, gente. Não perca nenhum pedacinho do vídeo, que é incrível, né? É, como vocês aí estão ansiosos para ver. Eu também estou, gente, que eu nunca... É... Nunca andei assim, né? Num engenho, gente. Bonito, viu? Né? E aí, meu patrão, beleza? Tudo bom? Tudo bom. Não se importa de aparecer, não, né? Não, eu não gosto muito de aparecer, não, mas não me importa, não. É, né? É. É muito bom. Eu não gosto muito de filmar, não. Mas é bom. Mas você vai ser visto aí por um bocado de gente, né? Que aprecia esse trabalho, né? Acredito que são os vídeos muito aceitos pelo público, né? E aqui, aqui faz o que aqui? Aqui, olha aí, gente. Móia-Cana. Aqui, nós, nós, aqui, só retorca. Deixa eu tirar aqui. Nossa, é bonito, viu? Eu quero passar a moagem aqui para nós. E aí, o período é do mês de setembro ao mês de dezembro. Tá. O seu nome é? Meu nome é João. É João. É João. O famoso João Bosco. Deve ser muito conhecido aqui na região, né? Olha só, gente, ó. Fazer uma simulação aqui, uma simulação. Tá. Deve ser muito mais conhecido aqui na região da 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 aqui você faz esse processo que sai o caldo de cana, né? É, o caldo de cana sai assim embaixo é que tá sujo, que tá tudo pro ternar, tá tudo pro lavar, né, limpar quando nós ternamos nós não molhamos ninguém não, porque se molhar ele criou os inábitos aí ferrou já aí nós deixa do jeito que ternamos, do jeito que ternamos deixa com todo pozinho, com tudo que é pra poder ele não criar os inábitos de ferro aí aí quando vai começar aí é que nós faz em geral uma semana duas, seis aí faz em geral uma limpeza nele completa o processo aqui, né? a moagem de cana, e aí qual o próximo processo? o próximo processo é o caldo cai aqui e derrama o arroz ali por lá aí derrama por ali, né? é bonito, viu? nossa, que bonito, cara é incrível, gente, é incrível, né? incrível aqui o trabalho deles opa, olha só olha só é o mel que fica na plantinha ó, que vem com o resto do mel o melado o melado, nós chamamos de melado ah, o melado, né? vai, vai a perna que é incinada aqui, ó esse incinado aí vai ligeiro e ferruja, né? ah, tá aí nós tá pra isso porque isso aqui quando vai começar a conta que a gente tem que fazer o... a gente tem que ter nojo de comer, né? é isso mesmo aí no caso aí você expõe fogo ali, é? não, fogo é ali ah, tem o fogo, não tem? aí é outro traque daquele ali outro traque trabalha essa ali, né? aham aí é aqui aqui tá pra usar o caldo da cana ah, o caldo da cana sai aqui, ó tá o caldo da cana aqui daqui desce pra cá ah, daqui desce pra cá pra cá aqui a mão tá no bote aqui tem que ter nojo de alto aqui é o processo que o caldo aqui tá limpando o caldo da cana pra ver eu quero pegar na sujeira daqui, ó ah, tá vai ter na sujeira daí virar na sujeira o caldo da cana tá boa lá é pra conseguir fazer o mel tô consumando em mal uhum não, lá aí aqui primeiro perria tudo hoje não se perde mais nada aí aqui você pega bota aqui porque ele cai no tampão aí vai ser resgulhado tá tá mas o caldo da cana aí aqui ela vai limpar o caldo da cana de limpar aqui é de coxumel cruz aqui coxumel aqui é e aqui é pra cozinhar pra chegar no ponto da rapadura tem que ficar assim ou tá ah, tá aqui vai cozinhando cozinhando pra chegar no ponto da rapadura de tirar tem as gamelas aqui de refriar né pra poder caquear e aqui pra caquear tem vários quilos de forma agora tem essa forma aqui que ah, essa aí é a forma de é a forma de caquear aqui ó aqui ó é só aqui de um quilo e quatrocentos gramas aí tem de quatro de quatrocentos tem de quatrocentos e tem de quinhentas aí a gente isso tudo é forma é tudo é forma é então aqui no caso é é meados de novembro não de setembro a dezembro de setembro a dezembro né é então já fica aqui gente registrado aqui é aqui do carro quebrado né aonde tem muita rapadura pra venda não é isso mesmo né é muita rapadura eu fiquei registrado aqui pra pra até vocês saberem gente que aonde no meado da temporada vocês saberem aonde tem rapadura aí pra se comprar em grande quantidade né meu amigo em grande quantidade em grande quantidade né é né tem muitos anos você porventura você 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 é esposa você poderia ficar aqui um pouquinho vamos 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 conversar um pouquinho né vem pra cá vem pra cá aqui aqui vocês conhecem vocês conhecem um pouquinho não rapaz é um nome você é irmã né então aqui vocês são os proprietários né é aqui foi meu pai botou e ele faleceu aí deixou aí nós continuidade então que no caso aqui é herança né de pai pra filho e pretende estender continuar continuar enquanto der pra nós tá tocando nós vamos tocando sobra sobra mesmo a merendazinha a farofazinha desse tamanho nós comemos pouco sobrando pouquinho nós matamos agora que não der pra sobrar nada pra gente comer aí nós fecamos as portas mas vocês tem filhos tem né eles tem eu não é né mas eu acredito que os filhos de vocês também possa tocar né que isso aqui é um aqui é assim aqui ela não casou tem outro irmão meu que me ajuda aqui que não casou não tem família não tem tem que tem sobrinho tem uns irmãos e nós vamos tocando aqui até Deus fizer no dia que ele não quiser passa a roçadeira em nós e leva eita é isso vamos lá seu nome é Luciene é João né João Bosco que deve ser muito conhecido aqui na região e a digníssima esposa Cleide Cleide né vocês gostam de vocês tem prazer de fazer esse trabalho né com certeza né porque já vem passando de geração a geração e aí eles tem o prazer de continuar o que o pai deixou né ou é só viu tem alguma história assim que é alguma história aqui marcante nesse engenho assim tem grande 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 é que todo mundo tem história pra contar eu acredito desse engenho a história desse engenho aqui se eu contar vocês vocês choram e comoram o povo da região toda de quem assistia essa história mas quanto pra nós em 90 em 2007 esse engenho aqui houve uma grande tragédia e nós fiquemos com as mãos pelo chão só fiquemos com a cara e a coragem pra dar de comer a família outra coisa não fiquei eu não gosto nem de contar que dá vontade de chorar um dia de madrugada 7 de dezembro se levantou dia 6 de dezembro amanhã dia 7 se levantou tava um fogo no caminhão que nem tava um caminhão isso aí tinha 105 de milho ali tinha aqui tava completo de rapadura completo e o fogo incendiou tudo queimou tudo derrubou ficou só as paredes as paredes o prejuízo fiquemos sem nada sem nada e essa história marcou muito nossa vida a vida de vocês marcou muito muito mesmo que é assim perdimos tudo o que tinha naquele momento só não perdimos a vida mas tudo o que tinha naquele momento tava tudo jogado dentro desse engenho que foi trabalhado com muito esforço com muito esforço com muita dedicação passei 10 anos pra comprar um caminhão um tanto pra comprar um caminhão no dia que terminei de pagar terminei de pagar ele no dia 9 de agosto de 2007 dia 9 de agosto de 2007 eu terminei de pagar a derradeira parcela quando foi no dia 6 de dezembro aconteceu essa tragédia que deixou muito marcante mas como Deus é muito bom e não deixa o dele desamparado teve uns amigos fizeram um bingo umas coisas fizeram uma rifa e outros amigos ajudados nas coisas te levantou e nós estamos tocando pra frente enquanto der pra ir ganhando o ponto cada dia nós vamos então os amigos não é coisa de enricar é coisa da gente ganhar lá a feira pra sobreviver dá pra ver que seus olhos se esbotica assim né porque é uma história que realmente seus pais tiveram provavelmente seus pais tiveram um trabalhão né um trabalhão não só foi meu pai não foi ele e a família toda sem tudo que no caso na construção daqui da casa né eles já eram todos já entendiam já entendiam já trabalhavam já trabalhavam e tem o dedo de todos né aí como é assim que vem passando eu falei passando de geração porque vem dos avôs dele dos bisavôs dos bisavôs dos bisavôs aí vem passando porque aqui esse sítio é um sítio conhecido como sítio carro quebrado da família das virgens porque é família casa com família são primo com primo é raridade uma pessoa de fora porque na verdade eu me casei com ele eu sou de fora porque eu não sou filha natural daqui mas sou da mesma família olha só é da mesma família então é um sítio de família é um sítio de família algumas casas hoje você já encontra pessoas que já vem de outras comunidades né que compra a propriedade vai construir ali sua família né mas a maior parte é só família é família de vocês é família do carro quebrado é família cara é incrível né e aí como diz um patrimônio assim que já vem passando de geração em geração deixa a desejar você fechar é né se é um assim um local uma localidade que você gera serviço não é emprego é serviço né porque é temporário e aí as pessoas procuram as pessoas o dom né pra trabalhar aí você já ajuda e também tira seu meio de sobreviver bacana muito bacana né não dizendo que é pra ir ficar como diz né porque tem muita gente que visualiza ah senhor de engenho é porque é rico não é é o meio da sobrevivência porque assim é o meio da feira o meio da feira todas as pessoas que chegam e tem um dia de serviço aqui é todo mundo agricultor todo mundo agricultor faz parte da agricultura e o prazer de vocês né assim eu também eu parto por um ramo vamos dizer que vocês são pequenos empresários são sim né o prazer de vocês é muitas das vezes a gente sabe da situação do nordestino né é verdade né e o prazer de vocês é às vezes quantas pessoas vocês empregam aqui na época de hoje é pouca gente porque também muita gente procura nossa pessoa nossa pessoa cidade né nossa pessoa mas quando começam aqui no tempo era uma coisa mais avançada tinha mais gente tinha mais cana é até 30 pessoas ter sempre trabalho vocês ali trabalhar mas hoje com nós pessoas assim com nós de casa mante dá pra trabalhar dá pra trabalhar mas é prazeroso você também esse mexedor ali tirou vaga de de um trabalhador aquele ali né a modernidade aqui aqui já diminuiu dois aqui dentro dois trabalhadores aí lá fora a gente estamos programando pra diminuir diminuir mais que é assim que nós moríamos cinco seis dias na semana hoje pra você ver como a coisa tá mais devagar morre um dia quando morre muito é dois na semana aí mas só que nós aqui nós morre um dia faz um dia meio bom e faz ela pura a nossa rapadura daqui é pura nossa rapadura aqui foi famosa desde quando o canal Mamueiro chegou pra filmar aqui espalhou a fama do nosso engenho aqui de rapadura boa e graças a Deus tem provado nós temos feito com qualidade é tanto que hoje você chega nós não temos uma rapadura pra dizer aqui no estoque tem aquelas ali que eu deixei pra saber se tá comendo a gente tá morrendo de fome e não tá aproximadamente quantas rapaduras vocês produzem aqui é em torno de 1700 nós não fala mais em rapadura hoje fala aquilo hoje nós é em torno de 1500 a 1700 de rapadura por dia quando nós estamos morrendo na época né é de 1200 a 1700 vai depender vai depender da cana aqui é os produtos da terra 100% natural 100% natural então gente compartilhe principalmente o povo florence e regiões triunfo esse pessoal aí gente vamos compartilhar aqui esse vídeo é interessante porque a gente fica aí né os empresários que vê esse vídeo na época aí da colheta a gente o engenho aqui vai ter gente vai ter muita rapadura e vocês também tá atento aí né aqui ao nosso amigo acho que uma das melhores que nem ele falou aqui uma das é uma das melhores rapadura aqui da região e aonde é uma cultura do nosso lugar né a cultura do nosso rapadura como é o nome do engenho senhor Francisco engenho São Francisco e a cana vocês mesmos que produz para fazer a cana nós mesmos planta e aquelas ali né tem ali mas aí só é a cimenteira aí só é a cimenteira para tirar para plantar aqui é só a cimenteira eu posso estar mostrando ali a cimenteira para a gente ver aí é só para tirar para a cimente e plantar não é para moer para fazer consumo para fazer rapadura aqui é para tirar para plantar a cimente mas você já tem você já tem muita tem aqui todo ano todo ano a gente tem que plantar um pouquinho a mais para poder por aqui depois eu vou mostrar esse forno aí olha só que bacana aqui é para poder plantar no mês de junho que aqui a chuva sempre nessa machada e a cana plantada mais tarde ela tem mais resistência a seca ela está quando nós tiramos a cimente aqui de plantar aqui é só para plantar não é para outra coisa é só para tirar a semente aqui é só cimenteira de cana para poder plantar e aqui é onde nós cozinha a tiborna para fazer o melar para os animais eu boto aqui só para que era jogado de primeira e hoje aqui ó faço melar fazendo um tambor desse por 500 reais rapaz 500 reais um tambor desse? é 500 reais vendo um tambor desse aí aqui ó consumo animal isso aqui engorda boi que nem outra coisa o boi o boi comendo um isso aqui ele come até a bocha dele seca de novo ele come com melar se engorda você vê que a falta de conhecimento gente né isso aqui de primeira nós perdia tudo não sabia vocês pedia tudo? perdia tudo não sabia não tinha conhecimento disso aí aí começou a sair melar da usina para poder fazer rapadura de açúcar aí eu posso dizer assim melar de usina para fazer rapadura de açúcar quando chegar ela com aquele que está puro velho e aqui não aqui ó é consumo para animal aqui é para animal não é para a gente não e é da rapadura? aqui é da cana é a sujeira da cana a sujeira da cana mas ainda dá um melar deve ser docinho vou experimentar aqui é acedinho mas não é cebola nem coisa é gostoso é gostinho que meu Deus é que esse aqui eu deixei ele apurar muito ele ficou com um gostinho queimado mas é bom é bom mesmo é quando ele está coisado aqui ó eu boto quem bota aí sempre é procurado para vender aí aqui eu cozinho e lá aqui preparado caraca aqui aí eu tenho melarço ó ah tá tá com melarço que é para cozinhar aí eu fiz esse táxi para cozinhar melarce isso aqui é um porco não para é um porco não para 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 eu achei bom eu vou apanhar aqui é que está tudo desorganizado aqui vou puxar aqui quando a gente terminou é muita correria não verdade é aqui a sujeira ali é aquilo ali é aquele melarço ali que a gente mostrou que sai cai desse tabu aqui desse tabu a caia aqui aí daqui eu carrego num balde para lá e boto mas quando for para o ano eu já vou botar aquele tacho para cair direto lá e o fogo aqui aham e aqui é onde cai a cinza que cai a cinza chama o carro o carro o carro não tem que ficar o carro o carro é que eu dava vocês metem fogo aí o fogo é lá o fogo é lá a caia cinza isso é a cinza que sai daqui agora essa cinza aqui nem isso aqui se perde vocês vendem isso aqui também? não aí vocês usam como adubro a gente mistura com esteco de gado e bota na roça para para adubar adubar cana aí aqui vamos olhar aqui que é aqui onde bota o fogo aqui ó aqui tem ar aqui ó todo dia aqui já está guardado o bagarço de queimar isso aqui já é para queimar né? isso aqui é para cozinhar mas vocês realmente não perdem nada aí aqui bota o fogo aí quando mexe eu dou uma abertazinha aqui por aqui aí vai e começa o fogo na realidade aqui tem que limpar bem né porque é perigoso é perigoso né e a não cobra não o próprio fogo o fogo voltar o fogo voltar é o perigo viu? foi assim no caso que aconteceu o incêndio? o incêndio aconteceu lá botaram o bagarço debaixo do caminhão tiraram daqui botaram debaixo do caminhão foi alguém que fez isso no caso foi alguém que fez nossa cara por maldade uma tragédia né? aí aqui está aqui esperando a próxima sala ah então esse bagarço aqui de cana gente o que acontece né? é todo não perde nada não perde nada nem a cinza cara perde né? porque serve de adubo e o bagarço da cana serve para queimar aí a a a cozinhar o o o caldo da cana o caldo da cana né? porque vai ser preparado para fazer a rapadura viu? né? impressionante eu estou impressionado acredito que vocês também que nos acompanham está impressionado que muita gente não tem o conhecimento né? e o nosso amigo João Bosco está trazendo aqui gente uma bela matéria né? aonde a gente promete a vocês que vamos retornar gente vamos retornar aqui na eu já vou deixar convidado se Deus quiser a ver em verso um mês de setembro para outro você está aqui filmando nós trabalhando do começo ao fim aí né? como é que prepara a rapadura bem direitinho gente então essa aqui é uma primeira mostragem né? até de uma história triste que aconteceu aqui nesse engenho do nosso amigo João Bosco né? você não bota mesmo nosso amigo João Bosco não nossa amiga do final da família de Elia Daniel é né? muito bom Elia Daniel era seu pai que era dele no caso que era dele aí vocês estão aí você bota da família aqui não tem nada de João Bosco não é de todos nós vamos botar um título lá bem bacana né? você tem algumas fotos? tem não né? da 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 rapaz eu tinha as fotos mas eu acho que deram sim foi tirado essa foto foi tudo mas a a sequela ainda está aqui ainda está está no coração né? está no coração que nem disse você sabe aí você vê que a madeira dele aqui ó ela tinha sido novinha como o fogo foi grande que me feimou o caminhão aqui aqui tinha sete cento de milho você vê que sapecou ainda tem as matas tem as matas que ainda deu para aproveitar olha só é assim estamos tocando a vida para frente até o dia que Deus quiser graças a Deus foi recuperado né? foi recuperado né? foi a ajuda de muitos amigos muitos amigos muitos muitos mesmo agradeço a Deus e primeiramente a Deus estar vivo e os amigos que me ajudaram e deram força não é só da força com dinheiro e coisa não com uma palavra que uma palavra na hora do aperreio a gente fica meio nervoso meio sistemático cai em depressão eu mesmo fiquei muito tempo só me tinha um pastor lá há muito muito tempo mas a fé em Deus hoje nunca se acabou não a fé em Deus ela remove montanhas nunca se acabou não a fé em Deus nunca se acabou nem é de se acabar isso é bom nunca é de se acabar e já tem ramo tocando e conseguiu restabelecer o seu engenho né? que é não é não é aquela coisa de 100% que nem eu tinha vontade de fazer eu tinha vontade de rebocar tudo direitinho fazer piso nessa casa tinha não tenho se eu quiser nós faz que Deus vai ser melhor é grande e é que foi assim veio essa tragédia aí 2011 pra 2017 foi uma seca medonha que não criou cana pra poder plantar e recriou uma caninha de 2017 pra cá aí nós estamos tocando pra frente enquanto o vidro estiver nós vamos ver mais tocando tocando né? cara bacana mas tá difícil também não tá difícil se o povo não quer trabalhar é isso mesmo não tem rapaz é realmente você puxou um assunto bem interessante viu? o povo hoje no caso mão de obra o povo hoje a mão de obra é difícil difícil mesmo porque o povo não quer trabalhar quer saber quanto é que ganha isso mesmo aí não quer dar produção que dê pra pagar porque o patrão tem que ter a produção pra poder pagar aqui você vai pagar uma diária de 90 contas que nem era aqui se nessa diária dele não me sobrasse pelo menos 40 contas pra ele o que era que eu tava fazendo eu tinha que tirar 90 90 que eu pagava a ele e aí tinha que tirar a minha boa e sobrar menos 40 pra ele também se não sobrar o que é que eu tava fazendo aí não adianta viu? nossa cara que batalha a gente tem que ver isso aí a diária é 90 contas você tem que ter em torno da diária daquele trabalhador ela dá em torno você apurar pelo menos 180 sabe por quê? porque aqui tem consumo de energia isso aqui tem o contexto inteiro tem consumo de energia grande tem consumo de óleo de caminhão de tudo tem consumo da boia grande que é e a refeição aqui que é aqui graças a Deus o cara pode chegar morrendo de fome mas aqui só sai falando daqui da comida daqui é barriga cheia é barriga cheia nossa comida demais tem que ser enchendo e derramando né aqui nós se levanta pra ligar a gente tem 4 horas da manhã quando é 6 horas tem um café antes de ligar café com biscoito uma coisa tem uma sopa 6 e meia quando é 9 horas tem outro lanche 11 horas almoço 3 horas da tarde um suco uma coisa gelada pra tomar e tomar e de noite janta de novo e é comendo e derramando é comendo e derramando muito bom debuixei mesmo debuixei é e nem pago bem pago aí se eu não tirar não me sobra em torno desse dinheiro aí só dá preguido não é isso mesmo não é e na realidade assim o empresário que você é não é não sou empresário nós somos trabalhadores não trabalhadores mas é num ramo empresário empresário é aquele que tem direto nós só é aquele temporada aquela temporada mas a gente precisa e assim que nem eu estou lhe dizendo é uma coisa que nós vem tocando que estava abandonado aí vem tocando de 2017 pra cá que de 2011 até 2017 não teve nada estava tudo abandonado aí meu pai morreu em 2016 o sonho dele era ser a rei inverno e ele morrer de novo aí nós estamos tocando pra frente cara que bacana cara muito bom eu vi que você ele estava muito apressado né isso aí eu tenho compromisso cara ele parou né vir mostrar o engenho dele eu espero que vocês tenham gostado gente né da história aqui do engenho né eu quero agradecer pelo carinho compartilhe gente compartilhe se inscreva no canal né e fica aqui o compromisso né do canal Nordeste é Vida já aceitou o convite na época que dá do processo da cana a gente vem fazer convidando eles pra fazer o processo de novo com o engenho funcionando nós chegando começando do período do corte da cana lá da roça pra chegar aqui isso cara vai ser incrível chegando da roça pra chegar aqui pra chegando a rapadura pronta eu estou convidando no mês de setembro pra outubro se Deus quiser a ver inverno nós estamos tocando pra frente se Deus quiser e a gente vai estar aqui vai ser um prazer viu e eu agradeço que ele está divulgando meu produto tá é que nem ele falou ficou famosa a rapadura dele até mesmo porque o sertão amoeiro passou por aqui onde a gente não sabia pra mim também é uma grande honra o canal Nordeste é Vida tá trazendo tá trazendo essa reportagem né então gente pra fortalecer o nosso trabalho se inscreva no canal compartilhe com os amigos e vocês aí que que trabalha com rapadura aqui no carro quebrado uma das melhores rapaduras da região não é isso meu amigo é graças a Deus aqui no carro quebrado tem vários tem cinco engenhos hoje trabalhando moendo fazendo cada carro faz sua safra mas tudo é uma rapadura pura de todos os cinco é pura não tem mistura com açúcar não tem nada todos nós somos cinco proprietários somos cinco primos quer dizer um é ti e outros é primos os cinco engenhos funcionando aqui nós somos os proprietários tudo nós só faz produto de qualidade tudo família tudo da família né é tanto que é assim ó lá em cima é o pai aí mais embaixo o filho ali mais embaixo outro filho aí tem esse outro menino ali que botou o dele agora por tempo não é da família mas é mesmo que ser mas nós considera como primo e é é o diva é o diva tudo fazendo produto de qualidade tem Miguel de Cisto que é o rei casado com a irmã da minha mãe é ti aí tem Aldeci filho dele tem diva eu e Aldeci filho de Miguel de Cisto tudo com engenho ah então ele tá trocando o barco pra frente se Deus quiser cara eu quero pegar na sua mão aqui e agradecer demais de coração porque você tirou um tempinho aqui pra mostrar o seu engenho de família obrigado gente juntos somos mais forte não é meu é da família tchau évidemment tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti